Bem, quero saudar vocês por mais um Cachoeira Doc, festival que em seis anos ele já conquistou, na verdade, tanto em Cachoeira, uma presença muito grande, assim, pela vitalidade com que ele é feito, pela curadoria dele, pelo conceito que ele desenvolveu, ele tem conseguido cada vez mais conquistar um espaço em todo o Brasil de reconhecimento. Então é muito prazeroso acompanhar, não poder estar presente é muito chato, mas poder acompanhar de longe, saber que vocês estão fazendo esse sexto, nessa cidade maravilhosa, com o apoio da universidade, com essa gama de estudantes que cada vez eu me aproximo mais dos problemas e também dos desejos e também das possibilidades de discussões e quero estar presente pessoalmente, mas quero estar presente principalmente institucionalmente, ou seja, no que a Secretaria do Audiovisual puder colaborar, com as propostas da universidade na área do audiovisual, seja na área da criação, da inovação, da formulação, da produção e mesmo da preservação. Então quero contar com vocês nas propostas de ajuda às políticas da SAVE e quero que vocês contem também com a SAVE na discussão, na participação, para que a gente possa fazer uma política pública cada vez mais agregada, mais participativa e mais de acordo com o que a ponta está pensando. Então um bom festival, que seja muito produtivo como tem sido todos os outros e vamos em frente. E aí E aí E aí E aí